Setembro Amarelo Setembro Amarelo é um mês que nós dedicamos para refletirmos acerca da saúde mental e sobre o suicídio. Hoje, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 até 30 anos é o suicídio. E, na população idosa, os números vêm aumentando consideravelmente. No Brasil, são cerca de 11 mil casos por ano de suicídio. As estatísticas nossas não são tão antigas, porque começamos a registrar a partir do ano de 2012. O suicídio nos preocupa, porque vidas são perdidas, sendo que 97% desses pacientes que cometem suicídio são portadores de doenças mentais, de transtornos psiquiátricos. Qual que é a importância desse dado estatístico? Se 97% dos pacientes que cometem suicídio são portadores de transtornos mentais, esses transtornos mentais, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar, ou mesmo a esquizofrenia, são passíveis de tratamento. Portanto, pessoas estão sofrendo, muitas vezes gritando em silêncio, nós não percebemos, nós não valorizamos, e essas pessoas acabam cometendo uma tentativa de autoextermínio. Qual é o recado positivo que o doutor dá para quem está assistindo esse vídeo? O que nós podemos dizer para você é que não importa a sua dor, não importa o que esteja te causando sofrimento, existe sim tratamento. E o tratamento, ele é disponibilizado através de profissionais treinados na área de saúde mental. Falando de Carmo do Rio Claro, nós temos as unidades de saúde, da estratégia de saúde da família, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatra na rede, nós temos os nossos clínicos para poder acolher e poder lhe ajudar. Com a correria do dia a dia, nós não estamos com muito tempo de prestar atenção nas pessoas, né? Então, acaba passando de vez em quando, despercebido alguns sinais importantes. Às vezes, perto da gente tem alguém precisando de ajuda e dando algumas dicas de que estão precisando de ajuda e a gente não percebe. Às vezes, alguma mudança de comportamento, às vezes, a pessoa está triste, está desanimada e a gente não está percebendo isso. Então, se você perceber perto de você algum parente, algum amigo, algum vizinho, qualquer um desses sintomas, a pessoa está meio desanimada, está tristinha, fique atento. Tente ajudar essa pessoa, oriente a pessoa de procurar a ESF do bairro dela. Na ESF, ela vai ter todo o suporte necessário. Tem atendimento de qualidade lá, tem profissionais qualificados que podem orientar, tem o médico, tem a enfermeira, tem a psicóloga, tem profissionais que podem acolher essa paciente. E, às vezes, a paciente não quer procurar a ESF, não tem problema, ajude a pessoa. Mesmo assim, oriente a pessoa, oriente a família da pessoa de procurar a ajuda da ESF, porque nós temos a busca ativa. A ESF vai atrás para fazer a busca ativa. De todo jeito, esse paciente vai ser acolhido e vai ser atendido por nós. Porque a depressão, ela é uma doença. E, como todas as doenças, se for tratada, diagnosticada no início, ela é melhor tratada. Então, não deixa chegar no fundo do poço para tratar. Trate antes. Porque a vida é maravilhosa. Então, a vida é para ser vivida. É isso. O recado é esse. E, como todas as doenças,